Olá Itapetim! Hoje é a primeira feira do mês de maio e são dois de maio de dois mil e vinte e quatro. Olha! Começando o dia. Olha ele, olha ele. Olha ele chegando para ver. Outro que foi o dia do trabalhador. Aê, Cid! Cid Luiz! E nós por aqui. Você me disse que é pra do nosso mês. Olha ela, olha ela. Legal demais! Bandeira! Eita! Legal demais! 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 Olha o começo aí Do plástico Ela tem o coração de plástico Olha Vamos passar logo por aquele queima ali Olha o Pablo O Pablo ali Por causa de cana do Pablo Olha o couro veio hoje Passar aqui no couro Olha ele Oi, tudo bom? Olha aí Hum Ah, eu tô aqui mais velho ainda na terra Noi faça lá com lá Aqui Aqui Achou bom o couro Que veio a semana passada Diz que ele não tomou couro não Que ele veio Achou bom, né Mas menino o cabo achou bom Vê a semana passada Eita Eita, caba bom Até no seu irmão agora é no couro direto É, achou bom Achou bom Tem calçadinho de pássio também Achou bom entrar no couro Chaveirado A gente tem chaveiro de novo Bom, bonito e barato Três, dois e cinco Achou bom Levar um corinho, né Que veio de novo Quando tá ruim o cabo Só vê uma vez Aí eu vim reclamando Comendo aí Mas daqui pra frente vai ser bom Tá chegando O mês de junho vai chegar Aí eu não falo não Nem eu nem Valmei Mas não falo não Não Eita Olha ele Olha ele na feira Vamos olhar Começar cedo pra terminar cedo É Tirar logo a dúvida Passar aqui no couro Deu certo Aqui, olha 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 elas Uma novidade, Vicente Na feira Pois é Vem comprar pela metade do preço Aqui é só cinquenta Olha aí, pode filmar Cinquenta reais, olha Olha Sessenta reais de couro, olha Olha É couro costurado por sessenta reais Chega pra cá Olha Olha a bota aqui meu patrão É cem reais Eita É de trezentos por cem Chega menino Olha Que é hoje Pra aproveitar É hoje É hoje A patrão tá malucona assim Jogando Fora É de trezentos por cem Bora Chega, chega Olha, tênis aqui No preço Olha aí Sessenta reais Sessenta contas aqui Sessenta reais, chega Vem aproveitar No preço Olha, cinquenta Cinquenta Eita Vem aproveitar Só tem filé Só filé Vem, vem mais Eita Tudo Olha No preço Na feira aqui Olha Tanto de sapato Olha O carro tá cheio Aí Entupido Beira Rio Chega pra cá Menino Beira Rio Beira Rio Modare Olha Coisa boa Vem pra cá Vem aproveitar Que é a metade do preço Eita Não tem mais Uma coxinha ali É modalho É beira Rio É a minha pão torta Olha Então Cancão É barato Nossa Cicla Da beetje É pra vender menino Risé Pararão In Deixa Hein É Seu discurso Agora É Reboca Mas É Vem se está tudo na promoção É tudo Não é meia dúzia não É tudo na promoção Vem comprar barato É hoje Oi, tudo bom? Olha aí A mulher veio fazer Parceria a você de novo Olha elas Tudo bom Oi Olha aqui o Lio Lio Produções Chegou hoje Já tive notícia dela Olha ela aí Olha ela Eu apareci criatura Já estou com a tua foto aqui Deixa eu tirar logo Para poder Mostrar a cara Para não achar que eu estou me escondendo na polícia Você bota aqui Aí eu quero Olha quem está na feira de tapetinho hoje Olha aqui A mariquinha Maria de Lourdes Mas só conhece por mariquinha Aí fazer o que? Aí eu quero aproveitar Mandar um abraço para a turma Lá de Catuaru É... Jaqueline A Raquel Anderson O esposo dela A Raquel é minha neta Né? Aí eu quero aproveitar Mandar um abraço para a turma lá Muitas pessoas de lá Inclusive É... Francisco Júnior Estou mandando um abraço para você Meu amor Você disse que eu tinha que falar em você Estou falando E estou me convidando Qualquer dia Vem aqui Para você assistir Essa feira maravilhosa Digo em ser Vicente Que ela arrasa com esse negócio Pronto Estou dando o seu recado Você pediu que eu falasse para você Pronto Um beijo E qualquer dia Nós estamos por aqui de novo Tá bom? Você tem uma foto dela também Um abraço da minha sobrinha Daqui a pouco A irmã está por aqui Hilton E a gente vai fazer outro Isso aí Mas agora eu quero aproveitar Um abraço para todo mundo Vai ficar no Arru Para o Ateu Estou aqui Em Tapetim E qualquer hora Eu estou aqui de novo Quando vocês quiserem vir Pouco de Caruaru Pague minha passagem E as despesas Que eu tenho com vocês Traga no reboque Arruma o carro aí Pague tudo E que eu venho ensinar Onde está bem a vocês Valeu Até o dormitório Eu estou me pagando Mas a próxima vez Vocês vão ficar comigo Me pagando também Propaganda eu fiz Agora eu tiro É Você está na mão deles agora Né? Tem que brincar Né? É mesmo Valeu Vamos lá Vamos lá que eu vou filmar Vocês indo É Olha elas Na feira de Tapetim Vamos tomar um cafezinho Agora Né? Seu dia já Com fome Olha elas Na sua lancha aí Essa é a Margarida De Pité Amorim Certo? Era a esposa Do finado Hilário Lopes Oi Oi Olha eles Olha eles Na feira A pinga Seu concorrente Com o rei Mais não Veio não Mas ele vem ainda Ainda não Olha ela Olha ela aqui Vendedor O coentro Coentro verdinho Aqui Olha Que qualidade Ó o pimentão Do bom Aqui Eita que o pimentão Está bonito Hoje Está devagar Está devagar Não Mas vai aquecer Hoje é a primeira Feira do mês Tem que mudar Vai Vem com força ainda Só começou Olha o feijão De molhadinha Aqui na hora Batata boa Rés não veio hoje Ah veio Tá lindo José Valeu E aí Cadê o sem cabelo Cadê o sem cabelo Veio não Foi Eu acho que ele criou o cabelo Dessa vez Eu acho que ele foi fugir Fugiu Fugiu Só queria o boné Vê se ganhava o outro Mas rapaz O cara sumiu Tudo bom Eu vim comprando o boné Depois Foi Vicente Eu vi tu papai no boné Foi Ahahahah Diva o sem cabelo Diva a sua banada Diva a sua banada Diva a sua banada Diva a sua banada Parece aquela banada maçã Oi Tudo bom Sim, foi Foi, morreu Olha ela na feira Eu escutei a poesia O mote no final Olha o Dix aqui da feira, gente Comprando batata Pra comer com carne Que puro Olha, olha ele Olha, olha, olha ele Olha ele aqui, ó Tomato da boa aqui Olha que coisa linda É capa de revista Capa de revista, meu filho, aqui Mas as Os tomates, viu Ele mesmo Tá bom demais Cheio de menino ao vivo Olha ele aí Olha ele na feira Comprando abacate É bom pra velha abacate Tio Bala Tudo bom Oi Olha Olha o tomate bonito aqui, ó Quanto? Olha Tá comendo Dez reais o quilo Dez reais o quilo do tomate, ó Dez reais, ó Tomate boa Pra bom preço? O preço não é mal O tomate tá bom demais Primeiro mundo Olha a Tibala Vamos comprar tomate de bala Orgânica Ui Olha o corró na feira ali, ó Ei, rapaz Que foi que aconteceu Que tu viesse pra feira? Compromisso Compromisso, né? E hoje? Hoje é oito mil reais E oito mil prêmio especial Bora, bora E aí Té, uoi Tá mais não, prima? Trabalhando mais não? Tá Olha 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 Capel, aba larga Grande e grosso Com a pena Já é uma graça Ele tá mesmo Pendurado Ele tem grana Aqui, a barraca Da cacimba salgada Onde a barraca É doce Mas o sítio É salgado Ou A barraca É salgada E o sítio É doce Ou milhão Da cacimba salgada Que a cacimba É salgada Mas o milho Mas o milho é doce Olha ela aí Olha ele E de hoje Da feira Isso é um milagre O negócio desse Aposentou já? Aí tu não Vou dar entrada Despeito Eita Aí vai ficar bom demais Vai ficar bom demais Eu queria que tu visse Como o serviço é bom É bom demais Ele tem trabalhado demais É Bora isso Hoje eu tô ali lá em cima Fazer um pásco Oi Tudo bom? Oi 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 Ó o véio aqui Feijãozinho da roça Tirado da roça Direto da roça Do Ambo Olha só Direto lá Do Ambo Olha ele Olha ele Olha ele Olha nós Nós Estamos aqui na luta Oh que peleja boa Olha virrinha A farinha de milho Vamos Que meia Quebrou Aqui no ano Só quero quiabo Cru Tem não Machiste Não tem hoje Não Mas Machiste Foi pouco Esse ano Olha aqui a farinha de milho, de mandioca A goma, o beiju Olha a pinha O tamanho dessa pinha aqui Direto aqui lá do Ambor Produto direto do Ambor Certo? A mexerica 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 do Ambor Pinha do Ambor Graviola do Ambor Macaxeira do Ambor Girimum do Ambor É tudo do Ambor Até o polvo Tudo do bó É Até o velho marravela do Ambor Só produto orgânico Isso é bom demais Olha Olha aqui Agora aqui é direto da Boa Vista Tudo produto da Boa Vista Aqui ó Olha Castanha, macaxeira Giló Pinha, ó pinha bonita aqui do Ambor Oh Da Boa Vista Chega clareia Da Boa Vista Chega clareia Até rama de batata Vem da Boa Vista Se você não gostar da batata Você leva a rama Rama orgânica É Ele vão Acabou Que ele chega primeiro Né Olha A Birigela Birigela Eita Eita Deus Olha o Renê aí gente Fazendo compras Olha Olha ele Aqui Produto também Do sítio Aê Olha o seu Chico Biró Aê Oi Olha o silêncio Que tá por aí Vai Jão Olha o mamão Olha o mamão Aqui do Ricardão É o Ricardão É o rei da batata aqui Cadê seu Lourdes? Seu Lourdes tá ali detrás Seu Lourdes tá escondido Levanta seu Lourdes Seu Lourdes tá escondido Levanta Seu Lourdes tá escondido Seu Lourdes tá escondido Olha ele aí ó Agora sim Agora é seu Lourdes Arrumou um casamento pra seu Lourdes Que foi? Foi Uma velha rica Rica que tem dinheiro Rica que tem dinheiro Ó Ela disse sabe o que? Que já matou três Esse aqui é o quarto É Cuidado seu Lourdes Vá não Vá não Ela matou três Tá doido pra matar outro Ela disse Outra seu Lourdes É Quem vai nessa hein seu Lourdes Seu Lourdes Não quer morrer agora não Tá tão bozinho por aqui Não tá seu Lourdes Deixa como tá mesmo Tô querendo vender um sapato hoje Pra comprar um novo Ô Galego Ah Pense Aí Aí é diferenciado né Pense Você tá um silêncio hoje aqui Papadura bonita aqui De triunfo Olha Papadura de triunfo Jaca de triunfo Banana de triunfo A chuva parece que abandonou a gente Mas não foi de setor ou só quando é setor Mas aí volta né Se Deus quiser Ela tá cedoando ainda É mês de maio né É Junho vai chegar aí Se Deus quiser Aí vem com chuva e tudo Mesmo Então eu indo pra Austrália Quarta-feira Eita Vai pra longe Se lembra pelo menos da chuva Se lembra pelo menos da chuva É Já que E aí agora eu vou dizer A minha senhora tem que se lembrar de Deus Mas a chuva tá bem pertinho de Deus Não Não A chuva é de Deus É Que a chuva é de Deus Então é que tá perto A chuva é benção É A chuva é benção Que é Deus que manda Pois é Um beijo pra chuva que tá tão longe É É Naquela história De não tinha coco verde e melancia Que coco verde era armando e rosa Não era Coco verde e melancia Na verdade era armando e rosa Já viu falar nisso Isso é uma literatura de cordel Ah sim Ah é só o senhor mesmo que sabe Olha só o senhor que entende essas coisas Já sei Coco verde e melancia É um romance famoso Ah É porque é assim Não você não sabe porque Não sabe apontar a história não Por dentro mais ou menos Por dentro Mas sabe que o senhor é inteligente É Por dentro por alto O senhor vê por dentro dessas coisas aí Como é que o senhor vê Eu sei da história mas não sei decorado não É poesia É É poesia Ficamento tinha muita história bonita Era tipo novela né Escrita É Novela escrita Estava sentado assim Não existia televisão né É Aí você juntava o pessoal nas casas um dos outros Daí ia contar a história Cada um tinha uma história comigo Bonita não era É Era nas calçadas É O candeeiro apagado para não gastar o gás É Pois é E a vida era assim E a vida era de toca de coisa não era É era Amarrava o cachorro com linguiça ele não sabia o que era Não comia É Tu lembra daquilo? Os meninos Luz não tinha O cabelo usava candeeiro É O cabelo usava candeeiro O cabelo usava candeeiro e Fifó E aquele bicho não era Lamparina É Não era A luz era uma candeeia O azeite de carrapato Com pavio dentro de um prato A farta do candeeiro Eita E assim passava Isso aqui é seu O nordeste É oito reais aí Tudo acabou Oi Acabou tudo Só tem noite Só uma peinha de nada Só Esperando o dia Estou numa peinha de nada Ixi Que hoje eu me empolguei Esqueci daqui Fazendo um vídeo do tamanho de uma semana Valeu gente Um abração Mas eu vou ficar com isso por aqui Só esperando a passagem Dona Neuza E Dona Branca Eita Dona Branca E aqui Dona Neuza Olha Eita Eita Vem Só que é rapaz Eita